E aí, gente! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal! Hoje nós vamos jogar Grande Montanha de Ventura e World Langues! Pessoal, esse jogo foi lançado dia 10 de março na Steam, vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre ele. Mas é um jogo de esqui, snowboard, num mundo aberto. Então a gente vai esquiar nas montanhas de gelo. Bora lá conhecer, gente? Vamos lá? Se você não é inscrito ainda no canal, já senta o dedo aí, dá aquele suporte monstro aí, ativa o sininho também para não perder as notificações, nós temos vídeo todos os dias. Bora lá, gente? Já senta, já se acomoda, relaxa no seu canto, pega aquele seu sorvete, aquele seu potão de sorvete e vamos comer junto. Bora lá! Eu estou jogando ele no... Ele não tem o português, mas eu estou jogando ele no espanhol, eu estou jogando ele no controle, vamos ver como que vai se comportar aqui. Bora lá! Tá, eu acho que eu tenho que... Ai, quase que eu atropelei o bichinho ali! Uma gazelinha! Eita! Eu acho que se eu ficar fazendo os movimentos, pega a velocidade, né? Esses movimentos assim, ó. Tá, tá suave, né? Nossa, é louco, hein? É louco, hein, gente? É louco, é louco! O que era para fazer? Eu bati? Subir. Tá, apertei A para subir. Ah, eu cheguei no local para poder subir a montanha. Ah, entendi. Olha eu subindo a montanha ali, gente. Galera, o jogo é legal até agora. Tá bacana. Foi super facinho ali, mas eu imagino que vai ter umas partes bem difíceis, né? O ziquinho aí de boa, tranquilinha. A gente ir relaxando. Nossa, aquelas partes ali... Ah, eu vou sair fora. Eu vou capotar, eu vou trombar, eu vou fazer de tudo. E o primeiro desafio está justo na frente. Passa pelas portas para começar. Beleza. Tá, vai aí, pessoal. Vai na frente aí, que eu sou... Sou novato aqui. Por aí, na frente. O que é para fazer? Ah, passar pelas portas. É isso. Sai da frente, gente. Sai da frente. Sai da frente. Pô, legal, gente. Tá, o que eu tenho que fazer? Passar pelas portas, ó. Vamos ver. Vamos ver o que vai ter. Será que se eu fizer esses movimentos, ele anda mais rápido? Trombei. Encontrado uma mochila. Abre a mochila para trocar os equipamentos. Beleza. Como que eu abro a mochila? Aqui, achei. Ah, eu posso trocar os equipamentos? Mas não tem. Não, assim mesmo. Ah, aqui, ó. Tô trocando, ó. Aqui, ó. Vamos aqui, por enquanto. Vamos aprender nele. Vamos trocar já por isso. Vamos aí. Se for mais difícil. Vamos aqui nesse, por enquanto. Nossa. Acho que eu tenho que vir pra cá. Descer, né? Tava subindo. Tem que descer a montanha. Ah, lá. Podia ter pego um teleférico ali. Ah, não tem nada aqui. Tá ali na frente. Tem o teleférico aqui, ó. Vamos subir uma montanha aí, gente. Tem mapa pra eu ver? Ah, aqui pode acelerar, ó. De novo, né? Eu fui na mesma montanha. Ah, novo. Tá aqui, ó. Eu tenho que vir aqui, ó. Aqui, ó. Pra pontuar, tá vendo? Tem que passar aqui pra pontuar. Sai da frente. Sai da frente. Que aqui é o novato. O novato vindo. Pô, é esse sistema de frente. Ao contrário. É legal. Deixa meio esquisito os movimentos. Beleza, ó. Eu consegui. Ah... O tempo foi 30. Novo resultado. Olha lá, ó. 30, ó. 33 é ouro. Prato é... Ó, consegui o desafio. Tá, reiniciar já o desafio. Voltar ao jogo. Tá, o segundo desafio me espera. Saltar. Assalto, ó. Beleza. Eu quero entrar aí. Cadê o teleférico? Onde é? É aqui, ó. Vamos subir lá. Acelerar. Agora eu vou pegar outro caminho. Acho que é a mesma montanha, mas eu tenho que escolher outro caminho agora. Ó. Esse daqui eu já fui. Eu vou nesse aqui, ó. Nesse desafio aqui, ó. Sai da frente, gente. Sai da frente. Sai da frente. Que tem gente passando. Sai da frente. Tem gente passando. Tô fazendo graça. Tô batendo nas laterais. Beleza. 28 e 70. Novo recorde. Ó, eu tô nessa montanha aqui. Vai liberando outras coisas, né? Segundo remonte. Usa o mapa na pista pra encontrar. Beleza. É pra cá, ó. Ó. Eu quero ir aqui. Como que eu faço pra ir aqui? Ah, eu subi. Eu subi, gente. Eu subi ali, ó. Eu ali. Montei na cadeirinha ali, ó. Não sei que é relaxante. Ô, trombei na árvore ali. Trombei na árvore. Meti o pé na árvore. Aqui. Eu quero ver essa montanha. Como que vai ser, hein? Ah, um risco moderado de avalanche. Isso. Risco moderado de avalanche, ó. Aqui eu vim aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ó. Tô pegando o jeito já, ó. Meu Deus. Meu Deus. Por que que eu perdi velocidade? Vai na frente, tiozinho. Ô, tiazinha, né? Eu não sei fazer manobra ainda. Mas acho que dava pra fazer manobra lá. Ah, eu tenho que fazer esses movimentos pra ganhar. Quarta falhada. Quarta falhada. Ah, vou ter que voltar lá. Eu falhei, gente. Na última porta ali. Falei na última ali, ó. Porta falhada. Rebobinar. Eu falhei? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, MX. Vai, MX. Ah, não acredito. Ah, não acredito. No último. Ali eu falhei no último. Vamos subir de novo. Ah, tá de brincadeira comigo. Eu fui fazer graça e me ferrei. Ah, ali é o meu fantasma, ó. Aquele ali é o meu fantasma, ó. Ó, o cachorro. Era o viadinho, gente. Quase que eu troupelei o viadinho. Meu Deus. Tadinho do bichinho. Ó, tô melhor agora, hein. Agora foi, né? Foi. Aí eu fiz agora. Vai, fala que eu não fiz agora, ô seu miserável. Agora eu consegui. Tá. Tá falando pra mim abrir o mapa. Mapa de pistas. Eu posso visitar. Aqui eu dou um zoom. Novo. Aqui eu já vim, ó. Ó, aqui tinha dois. Dois desafios eu já fiz. E o novo aqui, ó. Como que eu faço pra subir lá? Tem que dar um jeito de chegar lá, ó. Eu tenho que vir aqui, ó. E aqui tem um negócio pra subir lá, ó. Acho que é isso. É, aqui, ó. Isso. Eu tenho que escolher outro, ó. Ah, um negócio agora é diferente. Agora é um... Curtir um pouquinho aqui. Beleza, chegamos. Tá. Por onde que é? Esse aqui, ó. Será que é? Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente que eu tô passando! Meu Deus! Muito doido, gente. Muito doido. Ai, quase me ferrei. Quase. Essa câmera, cara, é muito legal, cara. Dá um... Dá a impressão que você vai errar daqui a pouco. É que o jogo tá muito bem otimizado, gente. No controle. Dá a impressão que você vai errar. Que você não vai conseguir. Aí você consegue, cara. Muito legal. Sai da frente que eu tô passando! Eu só tô batendo os recordes lá, ó. Mentiroso, né? Tá. O que que eu tenho que fazer agora? Próximo. Ah, tem provas ocultas da montanha. Dá uma volta por fora da... Pra encontrar. Ó, acho que eu agora liberou uma próxima montanha. É... Montanha desbloqueada. Uma próxima montanha desbloqueada. Mas eu quero vir aqui, ó. Tem um negócio lá que eu quero fazer ele, ó. Tem esse aqui, ó. Tem esse e tem esse, ó. Eu quero vir aqui nesse, ó. Como que eu faço pra vir nesse? Pra um ponto ali. Tá, mas eu posso, de repente... É... Subir aqui, ó. Qual que é o ponto que eu tenho que ir? Aqui eu nunca fui. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Aqui, ó. Encontrado uma prova. Beleza. Ai, eu tô meio torto. Eu tô meio torto. Me arruma aí. E aí? E aí? Enviou um pau no... Não sei aonde. O pau enfiou ali. Muito bom, cara. Muito bom, velho. O que é isso? Sai na frente. Os caras... É louco. Os caras é louco. Novo Mortat. O que é isso aí? Eu vou trocar. Eu vou trocar, vou pegar esse aqui, ó. Vamos lá. Sai, passarinho. Sai do passarinho que eu passo por cima. Sai aí, tiozinho. Sai daí, ó. Cara, que jogo doido, velho. Brincando com as bandeirinhas. Atropelei o tiozinho lá. Sai da frente. Sai da frente que eu tô descendo. Ninguém me segura. Tem uma montanha nova desbloqueada. Frequei. Tá. Vou voltar lá que eu quero fazer aquela missão. Ahn... Ó, eu tenho que vir... Eu tenho que vir... Aqui, subir até aqui. E daqui eu pego aqui, ó. Ou então eu já venho direto aqui, ó. Ó, esse desafio, gente. Aqui, ó. Ah, tem mais, ó. Ó. Eu fiz só um. Vou fazer o outro, ó. Ó. Será que é diferente? Ó, gente. Ó, uma avalanche. Uma avalanche. Isso aí que tem uma avalanche ali, gente. Eu vi uma avalanche. Eu vi uma avalanche vindo. Eu vi. Azar de quem tá aí. Ah, eu queria ter vindo aqui, ó. Ah, eu queria ter vindo aqui, ó. Tem um bichinho ali, um servinho. Queria ter vindo aqui, ó. Pra pular aqui, ó. Vamos ver aqui. Pra onde que vai aqui. Ah, vou... Eu tô vindo por aqui, ó. Eu tô... Vou cair aqui lá embaixo. Ah, já fiz o desafio, ó. Voltar lá de novo. Não, não quero ir, não. É... Pra onde que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Pra onde eu tenho que ir. É... Pra esquerda, né? Ah, eu tenho que procurar a seta vermelha. Seguir a seta vermelha. Seguir a seta vermelha. Então, vamos lá. Sai, pauzinho. Sai daí. Acho que eu não preciso subir aqui. Eu posso vir aqui, ó. Só seguir a seta vermelha, ó. Ó, tô chegando já aqui, aqui. Aí, ó. Desafio, ó. Flip. Novo desafio terminado. Caramba. Iniciar desafio. Vamos de novo. Rapaz! Quase que eu consegui, velho. Pô, é difícil isso aqui. Porque eu tenho que terminar na posição certa. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Ah lá, rapaz! Eu quero vir aqui de novo. Vai. Rotação. Ah, desculpa. Eu não vi. Ah, era ali o botão rotação. Eu tava olhando outra coisa. Ah, o que é rotação mesmo? Ah. Rotação. Tá bom. Tá bom. Tô aprendendo. Eu sou marinheiro de primeira viagem. Vai fazer rotação ali, né? Eu fui pro buraco. Caída do abismo. Caída do abismo. Sai da frente. Desafio terminado. Fiz todos os desafios. Tem um novo lá, ó. Quero ir lá naquele. Acho que aquilo é pra nova montanha. Aqui, ó. Tá. Deixa eu ver onde que eu tô. Tô lá em cima, ó. Ah, faltou fazer um aqui, ó. Faltou fazer um desafio, ó. Mas tem negócio aqui, ó. Aí fica marcado, ó. Os pontos. Salto mais alto. 4.1. Galera, eu vou encerrar. Foi bom demais. Agradeço a presença de todos vocês. Se vocês quiserem uma série aí, gente. Deixa like. Deixa nos comentários que eu faço uma série pra vocês. Tô indo embora. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tudo de bom. Fui! 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 Obrigado.